Fala pessoal, aqui é o Multinível News e eu estou com um super convidado, hoje iremos entrevistar ele que é número um de uma das empresas mais proeminentes do nosso mercado e um cara que fez história em toda a sua trajetória dentro do marketing de relacionamento, seja muito bem-vindo, Evandro Martinez. Obrigado, Robôzinho, obrigado, é um prazer imensurável participar do primeiro episódio, né? É o primeiro episódio oficial do Multinível News, pessoal, e para você que ainda não segue o nosso canal, siga lá, arroba Multinível News, nós sempre estamos trazendo as principais notícias das empresas, dos líderes e tudo que acontece no nosso mercado de marketing multinível. Evandrão, já vou começar contando uma curiosidade para a nossa audiência. Para você que não sabe, o Evandro Martinez foi quem apresentou o Multinível para o Robôzinho. É isso aí, pessoal. Eu estava numa apresentação de negócios convidado por um amigo, na época a empresa era a Monavie, isso foi no ano de 2012 e lá estava o Evandro Martinez dando um show à parte no palco. Fala um pouquinho dessa experiência, Evandro. Para começar, conta já a sua experiência e trajetória dentro do nosso mercado antes de fazer a empresa que você já faz atualmente. Maravilha, Robôzinho. Robôzinho, foi muito engraçado que o primeiro vídeo que você postou meu na internet, você falou isso, né? E eu fiquei pensando, quem é o Robôzinho? Quem é o Robôzinho que estava naquele evento? Foi em contagem, né? Foi em contagem. Quem é o Robôzinho que estava naquele evento, que falou que foi a primeira vez que viu uma apresentação e você não fez parte da Monavie, né? Não fiz parte da Monavie. Na ocasião, eu gostei do modelo de negócio, mas eu não tinha o capital aí, familiarizando com a grande maioria das pessoas. Na época era R$2.000 o kit de negócio. R$2.200. R$2.200. Isso em 2012 e eu não tinha todo aquele valor naquele momento e acabei ficando de fora. Isso é legal que você percebe que os valores mantiveram, né? Até hoje, a maioria das empresas de marketing de relacionamento mantém o padrão ali de R$2.200, R$2.300. Engraçado, foi 2012. 2012. Passaram 12 anos e ainda continua o mesmo padrão. Mas vamos lá, eu comecei a minha trajetória no marketing de relacionamento na Monavie e eu acho que foi uma experiência muito boa, porque a gente sabe que o americano sabe desenvolver o marketing de relacionamento de uma forma bem diferenciada. O profissionalismo, a forma de capacitar as pessoas, a disciplina, que eu acho que é um dos pontos mais importantes para ter êxito no marketing de relacionamento, é a disciplina, que a gente pode estar conversando sobre isso também. E o americano é muito bom nisso, né? Ele é muito bom. E outra coisa que ele é muito bom é no reconhecimento. E quando a gente fala de reconhecimento no marketing de relacionamento, a gente está falando do motor do negócio. Porque querendo ou não, as pessoas hoje trabalham com muito foco em reconhecimento. Tanto que todas as empresas de marketing de relacionamento, existe a hierarquia, né? Existe ali, você vai começar ali como um distribuidor, vai começar como um revendedor daquele produto e ao no decorrer da sua carreira, você vai chegando, né? Galgando alguns níveis e vai ganhando as premiações. E aí eu comecei na Monavie, foi em 2010 que eu comecei. Então eu já tinha dois anos de Monavie naquela época. Se eu não me engano, eu já era Blue Diamond quando eu apresentei. Quando você apresentou lá e eu te conheci, você já era Blue Diamond. Eu já era nono maior faturamento do Brasil nessa época. Eu tinha reconhecido, fui reconhecido em São Paulo como nono maior faturamento. E uma coisa que eu acho engraçado quando eu vejo minha trajetória e vejo essa interseção de perfil quando o cara se destaca dentro da indústria do marketing de rede é a forma que um líder é positivo ao escutar um projeto de marketing de relacionamento. Eu falo que o empreendedor, ele tem muito esse positivismo à flor da pele. Ele escuta qualquer coisa e fala, vai dar certo. E eu falo que é mais fácil você enganar um empreendedor do que um cara que não é empreendedor. Porque o cara que não é empreendedor, ele já tende a desconfiar de tudo. O empreendedor, ele já pensa assim, pô, eu tenho certeza que se eu pegar para fazer, vai acontecer. Eu posso até falar um pouco da experiência que eu tive no momento em que você estava apresentando lá a oportunidade de negócio da Monavie. Você disse uma coisa que mexeu profundamente comigo. Você falou assim, a melhor coisa que esse negócio me oferece é abrir os olhos, é acordar quando os olhos abrem. E naquela época eu acordava cinco e meia da manhã para ir para a academia e eu pegava um ônibus e um metrô lotado para chegar no escritório que eu trabalhava e eu não podia fazer isso. Eu não tinha essa liberdade de acordar quando eu quisesse, né? Mas aí você viu aquilo e falou assim, um dia eu vou conseguir. Um dia eu vou conseguir. E aí você criou o robozinho. Exatamente, cara. Que abraçou todas as empresas de marketing de relacionamento no Brasil. Mas aí vamos lá. Aí eu comecei na Monavie, eu fiquei dois anos dentro da trajetória ali da Monavie, lutando para conseguir. E no meu segundo ano, foi quando você conheceu, o negócio virou para mim, começou a dar certo, começou a funcionar muito bem. Eu comecei a ganhar um valor mensal que eu jamais imaginaria. Eu lembro a primeira vez que eu fui para o Havaí, eu fui para o Havaí como convidado do Fernão Bottstone. E eu era gold na empresa. E eu lembro que eu conversei com o Fernão nessa viagem e falei assim com ele, cara, meu sonho é ganhar 5 mil reais por mês como marketing de relacionamento. Ou 5 mil reais por mês era meu sonho, a primeira vez que eu fui para o Havaí como convidado. E quando eu, na hora que eu completei meu segundo ano, né? Eu comecei a pensar assim, cara, como é incrível você acreditar no seu sonho. E quando você acredita 100%, você pode ter certeza, você vai superar os valores que você sonhava. A expectativa aumenta. Com certeza, com certeza. E aí a gente começou dois anos, eu fiquei três anos e meio, quatro anos na Monavie. E aí eu lembro que foi numa viagem para Cancún, que eu conversando na piscina, na praia, junto com a liderança, eu descobri que muitas pessoas iam sair da Monavie. E aquilo para mim foi um choque muito grande, porque é minha primeira empresa, aquela paixão. E eu tive um amigo meu, eu tenho um amigo meu que chama Breno, ele era dono de 19 lojas de shoppings aqui em Belo Horizonte. De 19 lojas de shoppings ele era dono de roupa. E eu cheguei para o Breno, e ele era meu downline na Monavie também, e eu falei assim, Breno, eu quero que você me dê uma opinião como amigo, não como o downline da Monavie. Ele pode falar, Breno, eu estou sentindo que esse negócio da Monavie está começando a perder a atração. Eu estou começando a perceber que esse negócio não está indo para o caminho correto. Cara, eu sou apaixonado com esse negócio. Eu sou apaixonado. O que eu posso fazer para eu virar esse jogo? Aí ele falou assim, Ivan, eu vou te dar uma dica. Nunca se apaixone pela sua empresa. Aí eu assustei. Porque quando um cara fala, nunca se apaixonar pela sua empresa, está indo contra tudo que você já escutou. Porque ele fala, a paixão te deixa cego. E quando te deixa cego, você não sabe a hora de parar, não sabe a hora de sair, não sabe a hora de vender. Por isso que quando você pega um empresário de altíssimo nível, ele é muito frio. E ele é desapegado do negócio. Ele é muito frio. Ele pode ter criado aquele supermercado do zero, pode ter se tornado a maior rede do supermercado do Brasil, do mundo. Mas se ele percebe que aquele negócio começou a arruinar, o que ele faz? Ele vende. Ele sai fora. No momento certo, ele vende. Aí ele falou assim, você nunca pode se apaixonar pelo seu negócio. Cláudio Augusto é um exemplo disso. Porque isso vai fazer você quebrar. E cara, naquela hora, para mim, foi um choque. E qual que é o sentimento quando você vai sair de um negócio que você é apaixonado? Traição. O sentimento é esse. Eu sei que muitas pessoas estão escutando isso, que já largaram ou estão para largar aquela primeira paixão. E o sentimento que você sente quando bota a cabeça no travesseiro é estou traindo a empresa. E não é isso. Não existe isso. A gente tem que entender que o quê? Que a gente tem que entender qual é a nossa função naquela empresa. Se a nossa função naquela empresa é capilarizar a informação, capilarizar o produto, ótimo. Foi feito com excelência? Foi. Você ganhou um milhão, dois milhões, três milhões de reais com essa operação? Show. Você só ganhou porque você fez. Eu vejo muitas empresas falando assim, você não está sendo grato por tudo que a gente já te fez, te pagou. Espera aí. Você só me pagou o que eu fiz. Você não me deu mais nada do que eu não fiz. Perfeito. Você não chegou para mim e falou assim, olha, Evandro, você faturou aqui três milhões, quatro milhões, quinze milhões para a empresa. Toma mais dois milhões aqui por isso que você fez. Não. Ou seja, foi o combinado sendo cumprido. Eu só troco o ponto por dinheiro. Então, não existe essa ideia que eles colocam na cabeça do distribuidor que ele está traindo aquela empresa. Existe você entender que tudo que você fez, você ganhou por merecimento. Perfeito. E aí, essa é a estratégia que todo mundo usa de blindagem. E quando eu tomei a decisão de sair da Monavie, usaram essa estratégia contra mim. E eu fui para a Seeds, uma empresa de moda. E aí, nessa empresa de moda, foi muito bom para a minha experiência. Uma empresa brasileira, uma empresa que, de fato, foi fantástico para mim. Aquela visão, assim, poder ganhar dinheiro mostrando para a pessoa. Pô, usa essa marca, essa marca é boa. Pô, é o único produto do mundo que você nasce e coloca, e você morre e coloca roupa. Roupa. Quando você nasce, você bota roupa. Quando você morre, você bota roupa. Então, é o único produto que você... É o único produto que é exigido por lei ao sair de casa. Roupa. Certo. E aí, quando me mostraram aquilo, era a única empresa, era a primeira empresa que tinha pensado em algo do tipo. A gente foi muito... Foi um resultado fantástico que a gente teve nessa empresa. Você foi um dos maiores do Brasil, né, Evandro? Durante um bom tempo, a gente conseguiu fazer um faturamento bem generoso também. Você tinha uma equipe fantástica na Seeds, né? 35 mil pessoas, mais ou menos. É, alguns nomes, eu me lembro aqui. Sempre acompanhando a minha casa. Vários, vários nomes. Top líderes que hoje são de Estado. Eles vieram da Seeds, eu lembro disso. É isso aí. Era da nossa equipe, a gente construiu algo muito grande junto. E aí, cara, a Seeds... E aí, um outro ponto que eu tenho que falar. Infelizmente, no Brasil, a gente vive uma dificuldade gigante de governança corporativa. Gigante, gigante. Eu sempre falo quando eu vou conversar com os donos de empresas que existe três pontos cruciais para você fatorar ou bi. Primeiro ponto, corporativo. Segundo ponto, o produto. Terceiro ponto, a liderança. Quando eu vou escolher uma empresa de marketing e relacionamento, eu não procuro saber do produto. Aí você fala, mas por quê? Porque o produto, com faturamento e dinheiro, o cara deixa o melhor produto do mundo. Eu não procuro saber quem é a liderança que está lá dentro. Porque a liderança é a gente. A gente tem que chamar a responsabilidade do negócio. Eu procuro saber quem que é o corporativo. Porque todas as empresas de marketing e relacionamento do Brasil que quebraram, fecharam, faturamento foi lá embaixo. Não foi culpa da liderança. Porque colocou muito faturamento ali dentro. Foi culpa de quem? Corporativo. Do corporativo que não administrou todo aquele dinheiro que foi colocado dentro do caixa. E aí, com o dinheiro dentro do caixa, você tem grandes produtos. Você tem grande estrutura por trás. Então, vai escolher uma empresa de marketing e relacionamento, você que é líder, você tem que pensar o seguinte, quem vai tomar conta do dinheiro que eu vou botar lá dentro? Quem vai tomar as decisões dentro da operação, né? Quem é o dono do apito? Tem uma frase muito interessante, Evandro. Talvez você concorde com ela. Ela diz o seguinte, o seu sucesso no multinível está atrelado a 50% da sua boa escolha e 50% a empresa. É, 50% da sua boa escolha e 50% da empresa. Eu não sei, né? Falar de 50% é um valor muito... Eu acredito assim, é claro que isso aqui é igual um caiaque, tem que remar os dois lados, não adianta ficar remando só um lado, não adianta só o líder ser bom, não adianta só a empresa ser boa também. Mas eu acredito muito que existe mais pontos para o sucesso no TC. Porque tem um ponto aí que está muito forte, que não foi dito, que é o mercado. Você sabe que hoje a gente está vivendo um momento no marketing e relacionamento, que é um momento que as pessoas estão muito medrosas de tentar começar um negócio, um novo negócio. Então, eu estou percebendo assim, beleza, pode ter os 50% da liderança, 50% do... Do corporativo. Meio a meio, mas a gente não podia dividir 50 e 50. De repente, 40, 40 e 20. E o que seriam esses 20? O mercado. O mercado. O mercado. O mercado tem que ser aquecido, o mercado tem que funcionar. Ou trabalhar numa empresa que ela atua num mercado de tendência é totalmente diferente. É totalmente diferente. Você, por exemplo, você já atuou em quatro mercados, se não me falha a memória agora. Sim. Bem-estar e saúde, que foi a monaví. Bem-estar e saúde, moda. Moda, cosméticos. E agora você está no mercado de... Energia. Energia energética. Isso. Entre esses quatro mercados, o que você visualiza como o maior potencial para este momento hoje no multinível? Pronto, vamos lá. A gente, quando a gente vai falar de mercado, a gente tem que entender, não é um mercado do multinível, é um mercado nacional. Perfeito. E quando a gente vai falar de mercado multinível, a gente está falando do mercado minúsculo. É um mercado que é um grão de areia numa praia. Agora, quando a gente vai falar de mercado de tendência nacional, por exemplo, quando eu comecei na Monaví, a gente estava vivendo um momento que vários economistas falavam que a próxima indústria do próximo trilhão era a indústria do bem-estar. Então, eu estava dentro de um negócio que não era um mercado do multinível, era um negócio do... Global. Hoje, eu tenho a certeza, e eu acho que vale a pena as pessoas pesquisarem isso na internet, o Brasil está vivendo hoje uma transição energética de ir saindo de cativo, eu vou explicar o que é isso, para livre. O que é saindo de cativo? Há uns anos atrás, a gente era cativo na telefonia. Você não podia escolher qual operadora de celular você ia ter. Aí, depois, você começou a passar a escolher, aí teve a portabilidade, aí, no momento da portabilidade, tinha aquele delay de conseguir... Você lembra quando o cara tinha quatro chips? Lembro. Para falar mais barato e tudo mais? Então, a gente viveu esse momento de que, primeiro, você é preso na telefonia. Cada estado tinha a sua operadora ali, telefone fixo. Pô, eu lembro quando o meu avô tinha que declarar na declaração de imposto de renda que ele tinha telefone em casa. Era muito caro. Era 2 mil, 3 mil, 4 mil. Era caríssimo. E aí, de repente, informações privilegiadas. Isso é muito importante. Naquela época, quatro empresas receberam informação privilegiada que o quê? Cara, o mercado de telefonia vai abrir. O mercado telecom vai abrir. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a investir em tecnologia e em antena. De repente, no estalar de dedo, o mercado... O mercado explodiu. Abre e 200 milhões de habitantes têm que escolher entre Claro, Vivo, Oi ou Tim. E aí, o que está acontecendo hoje no mercado de energia? A mesma coisa. Tanto que hoje os maiores players que trabalham no mercado livre de energia são os players que trabalharam no mercado telecom. Você vai conversar com diretores dessas empresas que estão liderando esse mercado de energia, você pergunta, cara, você trabalhava onde? Eu trabalhei 35 anos no mercado telecom. Eu trabalhei 15 anos no mercado telecom, 20 anos no mercado telecom. Resumindo, eles pegaram o mesmo time que presenciou essa migração de expansão e o que eles fizeram? Eles estão colocando no mercado de energia porque está sendo a cópia. E sabe o que é o melhor de tudo? A gente está sendo a cópia de algo que a gente já sabe o que vai acontecer. Como assim, Evandro? Você está falando, se referindo à telefonia? Não. Eu estou me referindo à Europa. A Europa abriu o mercado de energia. E aí, quando você pergunta, Evandro, no momento que você está hoje, hoje eu falo o seguinte, esse momento que a energia está no Brasil de migração, eu acredito que vai durar entre dois a três anos só. O momento de migração. Ou seja, a curva de crescimento é agora. O momento de migração. Por quê? Depois disso, já aconteceu a migração. Não adianta a gente estar aqui conversando e falar assim, vamos criar uma empresa de telefonia? Adianta? Já era. Não existe isso. Só que aí, chego num outro ponto. Quando me apresentaram o negócio da Iguin, eu não entendia de energia. Eu queria saber mais dos números do negócio. E aí, quando você vai entender dos números, você assusta e fica extremamente feliz. Por quê? Quando o Tiago, que é o proprietário da empresa, chegou e falou assim pra mim, Evandro, só pra você ter uma noção. Pra você construir uma fazenda solar, uma usina solar, você gasta uma média de 28 a 30 milhões e atende 2 mil a 3 mil pessoas só. Eu falei assim, peraí. 25 a 30 milhões pra atender 2 mil pessoas? Eu tô falando de um negócio que o jogo não vai ser de milhão. Vai ser de bilhão. E quando a gente vai jogar um jogo nesse nível, nessa posição, a gente elimina todas as empresas de multinível do Brasil que não tem caixa pra isso. Me fala uma empresa que conseguiria botar um bi. Me fala aí na história do multinível. Uma empresa, uma empresa que recebeu um aporte de 1.3 bi. Ainda não teve. Mas se você olhar em contrapartida, no multinível global foram pouquíssimas empresas que receberam esse aporte. Então... Não existe. Não, não existe não. Existe pouquíssimas, pouquíssimas. Quase zero. E aí a iGreen vai e recebe. E aí quando a iGreen recebe esse aporte, o que que eu entendo? Recebeu de quem? Num grupo chamado Comerq. E aí você vai entender o que que é Comerq. É a quem lidera o mercado livre de energia no Brasil hoje. E aí você vai mais a fundo. Quem é Comerq? 49% da Comerq é do grupo Vibra. E quem que é Vibra? Distribuidores da Petrobras. Dispostos. Capital Aberto, Bolsa de Valores. Aí eu pergunto. Evandro entende de energia? Não. Comerq entende de energia? Entende. Se eles investiram 1.3 bi na iGreen ano passado, sou eu que vou duvidar que essa indústria é gigante? De forma alguma. Os players que mais entendem. Do mercado já se posicionaram. Já estão botando dinheiro no jogo. E aí aparece um negócio que é o quê? Pô, Evandro, mas você considera a iGreen uma empresa de marketing de rede, marketing de relacionamento? Cara, falar que alguma coisa hoje não é de relacionamento é até difícil. Porque tudo é relacionamento. A gente hoje influencia pessoas a fazerem várias coisas pelo nosso relacionamento. E 99% das vezes a gente não ganha. A única coisa que eu vejo de muito forte, de diferente na iGreen sobre as outras empresas, sobre os outros negócios de marketing de relacionamento é que o nosso faturamento não vem do distribuidor do licenciado. Como assim, Evandro? Quando você vai olhar as empresas de marketing de rede no Brasil hoje, você sempre tem que se perguntar assim, da onde está vindo o faturamento dessa empresa? Vamos lá, você vai pegar a empresa de cosméticos, a maior hoje, que teve negócio da novela Sol Nascente. Você pega essa empresa, se você for perguntar, da onde vem o faturamento dessa empresa? Da venda de produtos. Para quem? Para o cliente final. Não. O cliente final não compra direto da empresa. Não, ele compra do distribuidor e da franquia. Então, não vem do cliente final. O faturamento passa primeiro pelo... Pelo líder, pelo consultor, distribuidor. Então, se o líder não compra o VIP 600, VIP 1000, a empresa diminui o faturamento. Sim ou não? Sim. Se ela não tiver uma campanha de marketing, vender na internet ou através de outros canais, ela vai diminuir o faturamento. Vai diminuir, porque vem daquele cara. Aquele cara é o intermediário. E se aquele cara é o intermediário e aquele cara fica triste, bolado com alguma coisa e quer mudar de empresa, o que acontece com aquele? A posição e o líder é acima. Ele perde aquele faturamento porque aquele cara migra para outro negócio. E aí, o que eu percebo nesse cenário? O faturamento nunca pode vir do intermediário. Ele tem que vir direto da ponte, da ponta. Hoje, quando eu conecto uma conta de luz para oferecer o desconto da IGWIN de 10% a 15%, aquele cara pagando a conta de luz dele, normal, já levou o faturamento para a empresa. E quando ele leva o faturamento para a empresa, você recebe seu comissão. Automaticamente, já eu recebi a minha comissão. Perfeito. Então, quer dizer que se eu chamo o robozinho para fazer parte do meu negócio, o robozinho toma a decisão. Evandro, me explica rápido o que é a IGWIN. A IGWIN nada mais é uma empresa que tem fazendas solares, usinas, eles alimentam as concessionárias dos estados. Como assim, Evandro, alimenta as concessionárias? Você vai continuar recebendo energia da CEMIG, você vai continuar recebendo energia da Light, da Enel, da Energiza, da energia... Cada país, cada estado tem uma. E a gente vai repor esse crédito que você usou para a concessionária. Então, a energia é a mesma, tudo é o mesmo, não tem obra, não tem nada. A gente só vai... Ó, robozinho, quanto que você usou? 300 kilowatts? Eu vou chegar na CEMIG e vou falar assim, ó, 300 kilowatts aqui do robozinho. Beleza. Então, você vai pagar a sua conta de luz com desconto. E aí, quando você paga com desconto, eu recebo a minha porcentagem lá em cima de 4% sobre a conta que você pagou. Robozinho, quando eu entendi isso, eu percebi o seguinte, infelizmente, no Brasil, não existe empresa de marca de rede com renda residual. Evandro, por quê? Porque a renda residual, ela só é residual quando não depende de alguns fatores. O primeiro fator que não pode depender é de trabalho, porque senão não é residual. Perfeito. Sim ou não? Tem líder que vai falar nessa hora que está escutando o podcast. Eu estou sem trabalhar há 2, 3 anos e continuo recebendo. Mas se a rede parar de produzir, ele não ganha mais. Parar de comprar. Se ele não criou uma cadeia de clientes que recorrentemente compram ali todos os meses, ele vai certamente parar de faturar. E a prova disso é que se não fosse verdade o que eu estou falando, não tinha preocupação de aumentar a tíquete médio dos revendedores. Por que existe VIP 600? Alguém sabe? VIP 1000? Porque é o seguinte, o cara quando ele vai entrar numa empresa de marketing de relacionamento, ele compra o quê? Ele compra um kit. Então tem um gráfico da empresa, ele tem uma subida. Toda empresa para se manter, o valor tem que ser muito mais baixo. Não tem como ficar 220, 200, 2.200, 2.200 todo mês. Aí o que eles fazem? Vamos colocar lá embaixo. Aí bota lá 300 reais. Então todo mês ele entrou com 2.200 e todo mês ele compra 300 reais de produto. Com qual discurso inicialmente? É o seu consumo. Só que aí no decorrer da trajetória ele fala assim, é o seu consumo, mas... Porém, você quer andar de helicóptero? No VIP Day? Você quer comer um churrasco com a liderança? Cara, você tem que comprar 600 pontos. Ah, mas peraí, a gente vai botar dois bônus aqui que só vai contar para quem é VIP 600. Ah, você quer vir? Só vai poder quem é VIP 600. E aí eles começam a fazer um massacre mental. Um massacre mental. Se você não for o VIP 600 ou o VIP 1000, você está fora do jogo. E aí essa galera que faz esse massacre mental é treinado pela Al-Qaeda. Ele faz um massacre mental tão grande na cabeça do cara que o cara começa o quê? Ter que tirar o filho dele de casa. Para quê? Para guardar produto. Porque o cara não entrou para ser vendedor, lembra? Ele entrou para ser líder, para mudar de vida, para ter renda. Líder, para ser consumidor, para ser consumir mais barato, porque o discurso do palco é um. E aí ele começa o quê? A VIP 600, VIP 1000. E por que a empresa faz isso? Porque a única forma... Olha só. No mais de rede existe dois momentos. O momento de capilarizar e o momento de reter. Reter as pessoas. Quando você capilariza, é novidade. Você lembra que teve uma empresa que em 2015, 2016, todo mundo que entrava batia o Imperial. Tinha resultado. Era inacreditável. Era surreal. Você viu os depoimentos das pessoas no palco, dava vergonha. Você fala, como é que esse cara conseguiu ir tanto? Porque ele estava no mercado na hora certa. Aí ele... O sistema jogava o cara para cima. Ele acertou em dois pontos. Ele acertou no timing e ele foi assertivo na escolha da empresa. Com certeza. Com certeza. E aí, o que aconteceu nessa situação? Aí, esse cara, ele entrou com essa visão, só que no decorrer da jogada, ele já capilarizou, a empresa ficou conhecida no Brasil, a empresa ficou... Agora, a gente tem que mudar a estratégia. Porque todo mundo já conhece. Capilarizou. Agora, vamos mudar o jogo? Agora a gente vai reter. Só que, como que a gente vai reter as pessoas? A gente vai reter com algumas estratégias. E a primeira estratégia é a empresa tentar reter o faturamento. E como não está tendo muita entrada de pessoas com alavancagem de 2.200, o que eu posso fazer? Aumenta a ativação. Eu aumento o ticket médio que já está lá dentro. E quando eu aumento o ticket médio que está lá dentro, o que eu faço? Eu esgano o pescoço que já está lá dentro. E aí, quando eu esgano o pescoço que já está lá dentro, aí vem um outro problema. Você criou uma organização de pessoas que não são treinadas para vender. Exato. É esse ponto que eu iria chegar porque o marketing de relacionamento ele tange para dois lados. Ou você vai ser um recrutador ou você vai ser um vendedor ou você vai ser os dois. Você não acha que a cultura de recrutamento em massa é o ponto que acabou prejudicando a maioria das empresas que cresceram demais e não conseguiram manter essa curva de crescimento? Então, mas aí eu te faço uma pergunta. Eu vou entrar numa guerra. Eu preciso de soldado. E antes de eu ter o soldado, eu tenho que recrutar o soldado. Perfeito. E aí, depois que eu recruto o soldado, eu ensino ele a lutar. Certo. Eu ensino ele a bater, eu ensino ele a fazer isso. Então, o processo ele é normal. O processo de recrutar pessoas em massa no início vai ter que ser necessário. E é por isso que eu não julgo, eu não julgo a empresa que muda o plano de marketing. Eu não julgo. Porque são jogos diferentes. Vamos lá, eu vou montar um time aqui agora de futebol. E esse time de futebol, eu preciso de três posições. Zaga, meio campo e ataque. Só que eu preciso primeiro encontrar os jogadores. E aí, o que eu faço? um processo de seleção. Aí, o processo de seleção eu posso colocar várias coisas. Ó, quem vim aqui treinar vai ganhar hoje um autógrafo do Neymar. Vai ganhar... Eu tô fazendo uma estratégia pra recrutar. Depois que eu tenho o meu time, eu tenho que fazer alguma estratégia o quê? Pra treinar. Depois eu tenho que mostrar pro cara uma estratégia de que, cara, eu tenho os melhores jogadores no meu time. Eu preciso manter esses caras comigo. E pra eu manter esses caras comigo, eu preciso o quê? Eu não vou mais pagar o autógrafo do Neymar, que não faz mais sentido pra mim. Eu fiz uma empresa lá fora, né? Durante muito tempo. É uma empresa brasileira, mas a gente fez lá fora. Mas eu fiz uma... Eu trabalhei numa empresa de contagem, a Acmos. E era muito engraçado. Porque vinha muitos líderes e sentava na mesa com a gente. E... Pra entender como que era o negócio. E os líderes julgavam as ações dessa outra empresa que eu trabalhava. pô, mas na empresa tal fulano errou. Ah, criaram isso. Gente, falar que uma empresa errou depois que você tá vendo o erro, depois que aconteceu, isso chama engenheiro de obra pronta. Depois que o negócio tá pronto, é fácil você julgar. É fácil você falar. Agora, no momento que tá acontecendo tudo, tem pessoas que falam assim, você não acha que a empresa X ela errou porque ela criou dois sistemas de treinamento muito forte. Aí eu falo, não tem como eu saber. Sabe por que que não tem como? Porque ela só faturou tantos bi porque tinha dessas duas... E se não tivesse? Se não tivesse, não tem como saber. Então é muito fácil julgar as coisas, é muito fácil questionar, botar... Engenheiro de obra pronta. Não funciona assim. Então, hoje, o que eu percebo? Aí tem essas três posições. Aí vamos lá, juntei o time. Quem é o zagueiro? O zagueiro é aquele cara que não deixa tomar gol. Numa empresa de marcha de relacionamento é quem? É o revendedor. É o cara que só revende produto. Ele não vai deixar seu faturamento cair. Na Iguin, quem que é o zagueiro? É o cliente. Cada cliente que eu cadastro com desconto de 10 a 15% na conta de Mulus, eu tô botando ele na zaga do meu jogo. Ele não vai deixar meu faturamento cair. Beleza. Quem é o zagueiro também na Iguin? É aquele cara que entra na Iguin pra ser licenciado e só fica cadastrando conta. Então, no meu caso, Iguin, quem é o zagueiro? É o cara que cadastra sua conta, não pensa na expansão do business. E o cliente, ele não deixa meu faturamento cair. Beleza. Nas empresas de multinível tradicionais, quem é o zagueiro? É o revendedor. O cara que não quer fazer rede, ele só revende. Ok? Quem é o meio campo nas empresas tradicionais de multinível? É o cara que revende e convida pra um líder apresentar o projeto. Então, ele não mete gol, mas ele traz, ele joga a bola pro ataque. Então, ele revende e... Traz convidado pra APN. Isso. No nosso negócio, quem é? É aquele cara que... São dois personagens o nosso também. Iguin sempre vai ter dois personagens. Iguin, quem que é o meio campo? É o cara que conecta a conta de luz e traz também novos licenciados pra fazer parte do B2B, que eu vou explicar o que é isso. Que faz parte do quê? Do cara que vai trazer mais cliente. Ele faz esses dois, as duas pontas. E tem um terceiro, é o nosso. É o cliente que indica novo cliente. Porque o cara nosso que indica, um cliente que não tem nada a ver com o negócio, que indica outro cliente pra ter desconto, ele ganha 2% a mais de desconto na conta dele. Então, ele é um jogador meu também. Pronto. Zaga e meio campo. E quem é um ataque? Empresa de multinível tradicional. Líder, o cara que recruta, o cara que vai pra cima, o cara que influencia, o cara que mostra plano, 24, o cara é atacante, véi. Só que tem um detalhe, o atacante da Iguin, o líder que mostra plano, certo? Ele é o principal atacante do jogo, só que tem outra coisa que é o nosso atacante também, o mercado. O mercado jogar a nosso favor. porque as pessoas começam a escutar que existe agora algo que pode ter desconto na conta de luz. E não é só a Iguin, véi, é o mercado brasileiro. O mercado tá abrindo. E as empresas que fazem isso, elas dão desconto porque o quilowatt sai mais barato pra elas. E aí eu te pergunto, um time só com zagueiro cresce? Não, mas não toma gol, certo? Não cresce. Um time só com meio campo, o que acontece? É a rede da maioria da liderança do Brasil. Muito jogador do meio campo só. Quer o quê? Entra, cai, faturamento sobe, cai, sobe, cai, mete gol, mas toma gol, mete gol, mas toma gol, mete gol, mas toma gol, porque não tem zague nem ataque. E uma rede só de atacante, que também tem muita rede no Brasil que é só atacante, que não tem ninguém que é revendedor só. Toda hora, o balde tá vazando muita água. É uma luta eterna pra construir, construir e reconstruir. É enxugar gelo, enxugar gelo, enxugar gelo. Eu sempre falo e eu vou dar uma dica pra todos os líderes de marketing de rede e quem trabalha na indústria. Você tem que entender o seguinte, você que é liderança, você que é recrutador, você atrai as pessoas, os consumidores. A empresa, ela tem obrigação de fechar a porta de saída. Peraí, eu tô botando todo mundo pra dentro. Eu tô botando faturamento pra dentro. Alguém tem que ir lá fechar a porta de saída. Alguém tem que ir lá travar a porta de saída. Que se não, o meu trabalho, sempre qual vai ser? Chamar, escapa. Chama, escapa. Chama, escapa. E por isso que a maioria, pra não falar todas as empresas tradicionais de marketing de rede, o tempo que o cara fica no jogo é no máximo três meses. Turnover. É absurdo isso. O cara fica três meses porque ele entra na empolgação, ele entra na energia, ele entra nisso. Na hora que ele vai falar com um, na hora que ele vai falar com o outro, ele toma o primeiro não, o segundo não, o terceiro não. E aí que tá o detalhe. A gente tem que tomar cuidado porque o não, ele é muito importante, o não educa, o não é necessário, a maioria das pessoas não vão querer, isso é fato. Mas a gente tem que só tomar o cuidado pra você não achar que a sua... Resilência. é a sua resistência em continuar nisso não é resistência, é temuzia, entende? A sua persistência tem que tomar cuidado pra não confundir com a temuzia. Evandro, você apontou aqui claramente, inclusive, pessoal, deu pra perceber que o cara é bom. Evandro Martinez é um dos maiores líderes do Brasil, um cara que faz parte da história do multinível brasileiro, acompanhou grandes momentos do nosso mercado. siga ele aí no Instagram, o Instagram dele vai estar aqui embaixo pra você poder acompanhar todo o conteúdo dessa fera, que é um grande prazer mais uma vez. Eu agradeço por ter aceito o nosso convite por estar aqui. Mas agora eu gostaria de te perguntar algo, eu quero que você seja muito sincero porque você mostrou aqui pontos extremamente positivos da iGreen. O que é que tem de ruim nesse negócio? Quais são os pontos negativos da iGreen? Então vamos lá, tem muita coisa que a gente tem que entender que todo negócio que tem mudança de cultura gera o que? Uma, peraí, é verdade? Isso funciona? É real? E se eu chego pra você, robozinho, e falo assim, robozinho, traz pra mim sua conta da CEMIG ou manda por PDF pra mim e a sua CNH que eu vou te dar um desconto de 10 a 15% na sua conta de luz. Esse cara quer tirar uma moto do meu nome, pô. Ou, eu tô pedindo o cupro humano de residência e tô pedindo o seu documento. E ainda vai chegar um contrato pra você que você vai assinar de um negócio que no Brasil não entenderam ainda o que é o mercado livre de energia. Você tem noção como é que era lá atrás você falar que você poderia fazer uma transferência de dinheiro pelo celular? Você tem noção o medo que gera hoje tem estabelecimento que não aceita Pix ainda? Sim. Porque mudança de cultura mudança a informação nova ela gera muito medo. E é o que eu falo com todo mundo que começa a fazer iGreen. Todo mundo faz uma pergunta assim não é possível que isso é verdade? Todos. Todos. Tanto o cliente quanto o licenciado que começa a trabalhar junto com a gente. O licenciado fala assim peraí, o que eu tenho que fazer pra ganhar dinheiro, Evandro? Cara, você só vai ter que trazer boletos da sua concessionária, cadastrar no seu sistema e a gente vai pagar 4% sobre a conta de luz desse pessoal que você tá trazendo e vai dar um desconto pra ele na conta de luz dele. Aí o cara fala não é possível. E quanto que eu pago por mês pra esse sistema? Zero. E quanto que eu tenho... E o cliente paga quanto por mês pra gente pra ter esse benefício? Zero. O negócio ele consegue ser tão bom que as pessoas tem muito medo de começar. Só que aí quando o Thiago me falou isso aí eu acho que é bom eu ressaltar isso que foi o seguinte eu cheguei na reunião com o Thiago aí o Thiago falou assim Evandro na época só tinha Minas Gerais eu vou completar 3 anos já que vem agora só tinha Minas Gerais aí eu falei assim Thiago me fala uma coisa vamos direto ao ponto o que que você quer que eu faça aqui em Minas? Aí ele falou assim eu preciso de boleto da CEMIG pra dar um desconto de 10 a 15% na conta de luz do cliente aí eu olhei pra ele e falei assim tá e o que que você é da CEMIG? Porque a CEMIG é a concessionária do estado o que que você é da CEMIG? Ele falou assim não, não sou nada só que saiu a lei agora que permite todas as cooperativas e consórcios que né o cliente que entra na cooperativa e no consórcio poder receber energia ou da cooperativa ou do consórcio e a gente consegue cobrar dele um valor mais barato de kilowatt aí eu falei assim beleza eu entendi então você vai chegar vai dar um desconto de 10 a 15% e quanto que o cliente paga? ele nada é um benefício o kilowatt está mais barato e a gente dá esse benefício aí eu falei assim Thiago tá, mas isso é muito fácil qual que é a dificuldade de fazer isso? a frase do Thiago ninguém acredita que é real principalmente em Minas Gerais que tem um povo que é naturalmente é um povo desconfiado né Evander? Robozinho quando ele falou ninguém acredita que isso é real eu falei assim peraí eu já fiz um cara tomar um suco de 150 reais eu já fiz um cara comprar garrafas quatro garrafas por 700 reais de um suco de 750 ml de fruta eu já fiz o cara comprar um Apollo de 450 reais você está brincando comigo que você está falando que a dificuldade desse negócio é só acreditar num desconto que o risco é zero eu falei esse negócio é o negócio melhor do mundo e quanto que eu ganho? você falou 4% Robozinho quando ele falou 4% eu só pensei numa coisa a gente tem investimentos aí quando você vai para os investimentos seguros num banco você não encontra algo de um e meio não encontra você não encontra negócio jamais de 1.3 garantido sem risco na verdade garantido não existe nenhum mas existe aqueles aqueles fundos ali que você sabe que são mais tradicionais isso beleza aí eu fiquei pensando peraí se eu recrutar então conta de luz adicionar no meu sistema vamos supor um boleto de 200 reais um boleto de 300 um boleto de 400 eu vou estar acumulando um capital na minha carteira e você está me falando que você vai me pagar 4% sobre esse capital que eu estou acumulando só que tem um detalhe esse capital que eu estou acumulando é como se eu tivesse achado um fundo de investimento que todo mês cada boleto que eu boto achei um boleto de 500 reais eu estou botando 500 reais a mais só que eu não estou botando 500 reais esse mês não eu estou botando 500 reais todos os meses porque o cara vai pagar a conta de luz de novo é como se todo mês o robozinho reservasse mil reais por mês para botar num fundo ganhando 4% 4% ao mês só que tem um detalhe mais importante é 4% de um dinheiro que não é meu aí eu falei esse cara esse negócio é o melhor negócio do planeta terra não existe nada que consegue chegar nem aos pés disso eu desafio qualquer dono de qualquer empresa de qualquer ramo falar algo que é mais incrível do que isso porque eu estou falando de ganhar 4% de um dinheiro de um dinheiro que não é seu oferecendo um desconto numa tendência nacional tipo assim é surreal é inacreditável e aí eu fiz uma pergunta para ele cara quantos números de instalação tem no Brasil aí ele 88 milhões eu falei assim tá mas a gente está atuando só em Minas então hoje o jogo é Minas aí quando você já vê Minas Gerais você já vê que você fica milionário só com Minas e essa foi a minha visão porque a gente tem equipe no Brasil inteiro e eu sabia que o negócio ia sair de Minas Gerais mas não me interessava isso na época porque eu sabia que com Minas Gerais dava para bater o primeiro milhão em Minas Gerais porque é muita gente pagando conta de luz e detalhe eu perguntei cara beleza então é confiança é só isso é só que tem um detalhe Robozinho a gente tem um limite de pessoas que a gente conhece claro não adianta a gente querer achar que vai abraçar o mundo não vai conseguir eu perguntei tem mais porcentagem para compartilhar tem mais 3% então tem 7% de cada conta de luz que é paga que ele distribui na rede na rede no projeto então a gente desenvolveu o projeto B2B que é Business to Business eu vou levar a operação da iGreen para as empresas e eu comecei esse negócio sem chamar nenhum líder de marketing de rede então o que eu fazia Smart Fit que aqui na verdade quem a gente foi foi na Pratik fomos na Pratik conversamos com o dono da Pratik Oi fulano tudo bem? tudo bem? cara, é o seguinte a gente trabalha numa empresa de sustentabilidade ambiental a gente está com uma solução aqui para os seus alunos e para você para melhorar o brand da sua marca para te enquadrar numa empresa sustentável que hoje isso é muito importante a nível nacional a gente tem aqui uma estrutura B2B que eu vou colocar um sistema para os seus funcionários trabalharem e mais eu vou trazer para a sua empresa um benefício que as outras academias não têm porque agora a iGreen em parceria com a Pratik em busca do mundo mais sustentável oferece para todos os seus alunos Black aumentei o ticket médio dele agora um desconto de 10 a 15% na sua conta de luz sem investimento sem fidelidade sem nada basta você ler o QR Code peraí aí o dono da empresa ele buga a cabeça ele fala peraí você está trazendo para mim um benefício de dar desconto para todos os meus alunos de 10 a 15% está levando minha marca para um nível de sustentabilidade ambiental pregando isso para o meu cliente muito forte e quanto você vai me cobrar por isso? não, não você é cliente você é cliente nosso vamos fazer o seguinte cada cliente que você trazer para a gente eu te dou 2% da conta desse cliente para até zerar a sua conta da academia só que caso você queira monetizar isso você vai pagar uma taxa de R$1.799 no ano que é o valor que a gente utiliza para administrar os seus clientes cobrança tudo fazer tudo certinho ele falou assim peraí R$1.799 por ano para eu não preocupar com o setor financeiro para eu não preocupar com o boleto não preocupar inadimplência não é minha nada é meu cara olha o que eu levei para a empresa do cara aí eu vou lá na Lagoinha a Iguim em parceria com a Lagoinha oferece para todos vocês nossos fiéis um desconto de 10 a 15% na conta de luz em busca do mundo mais sustentável e a Iguim vai estar abençoando nossa igreja com 4% da conta de luz de todos vocês para a gente continuar apoiando a instituição de caridade tal 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 amém amém olha só o poder de duplicação desse negócio eu falei de líder de marca de rede não e aí eu estou lá agora vamos outra estratégia eu estou aqui numa qualquer empresa robozinho fala uma empresa de qualquer coisa não interessa pode falar qualquer coisa um açougue um açougue em parceria com o açougue do robozinho oferece para todos os seus clientes que comprarem em uma compra só acima de 100 reais de carne um desconto de 10 a 15% de desconto na sua conta de luz sem investimento sem fidelidade sem nada o açougue robozinho apoia 100% a energia limpa no Brasil fantástico Evandro quando você enxerga isso essa possibilidade o que você percebe que infelizmente o que eu vou falar é muito forte a indústria do marketing de relacionamento ela é minúscula ela é nada comparado com o tanto de negócio que dá para fazer quando se torna de energia não dá para comparar e tem um ponto que é muito mais forte quando eu estou em uma empresa de cosméticos ou de nutrição ou de perfumaria ou disso ou de aquilo ou de roupa não sei o que eu estou falando de mudança de produto eu estou falando do cara ter que mudar o produto o cliente se você quer comprar um perfume da empresa X, Z ou A ou então um suplemento da empresa X, Z ou C ou A você vai ter que largar esse para ir para esse o nosso negócio é a mesma concessionária entregando o produto é o mesmo é a energia a mesma não muda nada o risco é zero Evandro e se acabar minha luz eu ligo para quem? você liga para a concessionária como você sempre fez aí eu pergunto tem como ser mais fácil que isso? tem como? você não muda a cultura de ninguém você não faz nada você simplesmente fala assim cara eu estou de dano é um desconto a dificuldade nossa é tão bom que o cara não acredita mas eu vou te falar a verdade quem faz marketing de rede no Brasil e tem resultado Robôzinho eu vou te falar de verdade nesse trabalho que eu estou fazendo B2B B2C B2B Business Business para empresa empresa e B2C é a empresa para o cliente final quando eu vou conversar com os diretores os cara os maiores níveis o cara que é diretor do setor de publicidade de comunicação das empresas grandes eu não vou citar a empresa aqui mas os caras são fracos eu estou falando diretor quem é líder de marketing de rede os caras são treinados de um jeito os caras tem um poder de persuasão o multinível na minha visão ele é a maior ferramenta transformadora de vida e quando eu falo transformadora eu falo de mentalidade porque o que nós aprendemos no multinível você não aprende nenhuma faculdade você não aprende nenhuma empresa corporativa literalmente o multinível forja líderes no fogo o cara é obrigado a aprender na marca o cara é treinado no último nível ele é treinado sem oxigênio ele é treinado sem condição financeira ele é treinado a todos os anos de resiliência inclusive Evandão nós vamos voltar no assunto da iGreen para você continuar falando sobre a empresa mas eu separei algumas perguntas aqui para você inclusive sobre líderes do nosso mercado você é um cara que já transitou e obviamente tem relacionamento com os principais líderes do Brasil na época lá da Monavir você se conectou com líderes como Fernão Batistone Marcos Clemente Seraquides Caio Carneiro que hoje é sócio do Flávio Augusto da Silva Joel J se tornou uma grande celebridade é um cara só ícone saiu do nosso mercado Caio por exemplo quais desses líderes não somente os que eu citei mas outros que você queira citar você considera uma referência viva do nosso mercado cara eu acho que cada líder ali ele tem uma particularidade é uma característica incrível por exemplo Marcelo Seraquides Marcelão hoje eu vejo a apresentação do Marcelo ele executando é ou ele é a energia em pessoa quem conhece o Marcelo Seraquides se for em qualquer evento com ele vai ver ele na primeira fileira pulando com um braço assim pulando é uma energia em pessoa é um cara que pô é todos ali ele tem tem uma cada um tem a sua particularidade incrível pô falar com o Marquinho Marquinho o lifestyle dele é incrível né ele o estilo dele a forma que ele consegue influenciar as pessoas ter essa energia essa essa crença em conseguir prosperar e o legal ali de todos eles eu sei de onde é que cada um veio pô Marquinhos já dormiu lá em casa várias vezes quando ele ia fazer evento aqui da Monaví várias vezes a gente saia pra jantar pra economizar hotel ele ia lá pra casa a gente dormia lá quarto lá era aquela aquela galerinha ali é show de bola merece um sucesso merece aquilo ali é só faixa preta aquilo ali é galera humilde é galera do bem e outra coisa que é legal falar aproveitando isso esse ponto que você falou que eu citei aqui humildade é muitas pessoas elas julgam outras por não ser humilde claro que tem muito líder que não é humilde no mar de rede mas é a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes não é questão de ser humilde ou não ser humilde é questão que você não conhece o suficiente a pessoa pra ter a liberdade com ela entende? as vezes assim acontece muito hoje nessa época da internet do do cancelamento não você tá no shopping você vê alguém que você acompanha o dia inteiro nos stories aí você olha pra pessoa parece que você conhece ela concorda? só que a pessoa não te conhece isso deve acontecer com você direto no final de evento o cara chega eu não vou citar aqui quem foi né mas eu fiz uma viagem de cruzeiro agora e e aí a pessoa ficou do nada paralisada chegou três pessoas pra mim e falou assim fulano tá puto com você por quê? porque passou duas vezes do seu lado você não cumprimentou eu falei assim como assim? fulano tá aqui? tinha anos que eu não vi essa pessoa anos aí eu cheguei e falei assim como assim? aí na hora que eu sentei pra conversar com essa pessoa desculpe tal tal a pessoa não é porque você passou eu nunca esperava isso de você levou pro pessoal totalmente e muitas vezes a gente tá ali ó a gente não reconhece alguém a gente pô anos se passa as coisas acontecem enfim a gente tem que entender muitas vezes que é a liderança as pessoas que tão sempre na mídia sempre aparecendo pô ela tá aparecendo mas a gente não conhece todo mundo que tá vendo a gente então assim tem muito líder que é humilde mas também o robozinho eu vou te falar outra coisa viu pra mim líder de marca de rede que começa a ganhar 100 mil por mês 200 mil 300 mil 400 mil e muda aquele carinho que ele tinha pelas coisas pelas pessoas que muda aquela essência dele eu vou te falar esse cara não devia nem fazer marca de rede então vamos começar a polemizar um pouquinho aqui Evandrão eu separei aqui um bate-bola a gente vai falar de tira o chapéu e não tira o chapéu a la Raul Gil eu separei alguns nomes aqui eu gostaria que de bate-pronto você falasse se tira ou se não tira o chapéu vamos começar? tá preparado com a bomba? nossa senhora arroa pá tá chegando bomba aí hein pessoal vamos lá arroa pá pra começar arroa pá vamos lá tira o chapéu pro Evandro Viana tira o chapéu tira o chapéu tira o chapéu o cara querendo ou não ele construiu um negócio grande no Brasil no Brasil não no mundo né ele fez hoje lidera aí como zero um ainda da maior empresa da maior empresa de relacionamento não tem como não tirar o chapéu pra ele inclusive forte abraço aí pro Titã do Rino The Group Evandrão beijo do News pra você vamos lá Lucas Batistone tira o chapéu irmão cara energia surreal é um dos que eu mais tiro o chapéu pra falar a verdade tá o Lucas ele ele tem uma energia e ele ele é uma máquina de trabalho que não para não para vocês se conectavam na época da Monavir? desde Monavir legal desde Monavir nunca perdemos contato sempre que conversamos a energia do cara é surreal dividimos algumas vezes palco Peru, Colômbia na época do Internacional então assim é energia surreal ele consegue transmitir no palco algo que quase ninguém hoje da indústria consegue entendeu? porque quando você fala tirar o chapéu só vai é não quando você vai começar a tirar o chapéu quando você fala tirar o chapéu existe os setores né se você for falar assim ah liderança todo mundo de resultado eu tiro o chapéu já vou te adiantando legal agora porque o cara tem resultado agora se perguntar ah você tira o chapéu como esse cara lidera a forma de liderar aí é diferente por quê? ah Evandro por que que você mas pô julgar o outro julgar eu posso julgar eu que tô julgando minha opinião fantástico certo? então assim tem algumas formas que alguns líderes lideram que eu não concordo agora tem falar de resultado não tem como julgar quando o cara você só tá falando jogador camisa 10 aí né fantástico Lucão um forte abraço pra você meu amigo gigantes Caio Carneiro ah ali o Caio rompeu as fronteiras do multinível e hoje cara deixa eu te contar uma coisa eu nunca vou esquecer resort na Bahia eu era Blue Diamond o Caio foi como Gold ele tinha sentado na mesa e tal no conversa a gente sempre conversando visão do negócio e tal ele ainda na pegada ele aprendendo ele tinha tipo 3 meses de negócio Caio em 9 meses bateu Black Diamond e naquela época Black Diamond não eu acho que um ano e dois meses esse cara bateu o presidential e ultrapassou todo mundo o Caio ele é uma máquina fenômeno é um fenômeno porque ele é Neymar ele é Neymar fenômeno ali não tem como e outra coisa ele Caio é um negócio eu acho que ele tem uma habilidade que poucos líderes tem tá quando eu né vivi uma experiência muito grande no Peru eu tinha uma eu tinha uma uma decisão de estudar muito a liderança latina que eu percebo que a maioria dos líderes do Brasil falam as mesmas coisas é a mesma bolha é os mesmos exemplos é tudo a mesma coisa é o mesmo vocabulário é isso vamos ficar rico vamos embora e tal pouco conteúdo ou melhor não é pouco conteúdo é conteúdo repetitivo quando você estuda fora e implementa tudo que você aprendeu fora aqui dentro e tudo que você aprendeu aqui dentro você implementa lá fora você começa a sair dessa bolha e o Caio é mestre nisso é um cara que estuda muito é um cara que lê muito é um cara que busca conteúdo com filósofo autor né autor de livro dois ou três bestsellers aí né é claro né a gente que também dá uma lida busca informação estudou um filósofo sabe que muitas coisas que a gente pega com referência a gente sabe de onde é que vem que não tem nada de errado nisso que a gente tem que escutar e a gente vai aprendendo a nossa vida é isso absorver e compartilhar absorver e compartilhar só que o Caio ele tem um negócio que é o seguinte a gente tá vivendo um momento robozinho de muita comparação você compara o seu músculo com o músculo do cara do Instagram você compara o seu resultado com o seu amigo com o seu concorrente você compara o seu carro com o do seu concorrente você compara o tudo a gente tá num mundo que hoje a comparação ela tá vindo muito forte na vida do brasileiro do ser humano então olha só quando fala de comparação eu falo de um problema muito grande que a gente vive ao ser esse tipo de pessoa porque a comparação ela mata o talento como assim Evandro? quando eu for falar assim ó é se eu comparar o meu resultado com o seu você vai falar assim pô você tem mais ou eu tenho mais não interessa só que quando eu vejo que o ouro tem mais resultado do que eu isso começa o que? me gerar coisas muito negativas me começa a gerar angústia me gerar inveja e querendo ou não gente gera inveja quando você começa a ver pessoas com resultado muito maior que o seu então a comparação mata isso e o que que eu falo do talento? talento é quando quando que você descobre um talento numa pessoa se você for pegar Maradona o talento natural que ele tinha pro futebol olha só que legal eu falo que o grande segredo é a gente como assim Evandro? copiar aí você vai entender o que que é talento quando o Messi vê o Maradona jogando ele copia até as jogadas habilidade quando você vê o Neymar olhando Pelé jogando ele tentando imitar algum drible quando você vê um líder copiando o outro líder hoje a gente vê essa questão de cópia uma questão muito criticada no mercado pô fulano não tá sendo original ele tá copiando isso é a maior besteira que uma pessoa pode falar se uma pessoa fala que você tá copiando alguém se eu falar assim ó o robozinho é a cópia de alguma coisa só da pessoa falar isso você já entende que essa pessoa não sabe nada de ser humano não tem como uma pessoa ser igual a outra o Messi copiava o Maradona o Neymar copiava o tipo de jogada do Pelé só que o que que acontece onde que vem o talento quando você copia uma pessoa que você tem uma admiração que você leva como mentor chega uma hora que você consegue até sobressair ela porque é coisa sua por exemplo hoje o Caio se eu pegar o Caio Carneiro ele copiou a forma de fazer do Marquinhos do Serakides mas só que chegou num ponto que o o Necta dele a cereja do bolo é sobressai e aí eu te pergunto como que eu cheguei nessa conclusão que a cópia é o grande segredo guarda isso a cópia é o grande segredo pro sucesso modelagem né modelar pessoas eu estava no Peru acabei um evento aí uma criança chegou e falou assim pra mim Evandro uma criança de 5 anos como que você sabe falar português aí eu cheguei pra ele e falei assim foi uma pergunta muito profunda profunda que até bugou minha cabeça na hora né aí eu falei assim ah porque eu nasci no Brasil e eu escutava meu pai e minha mãe conversando todos os dias e aí quando eu escutei meu pai e minha mãe conversando todos os dias eu comecei a copiar eles e aí quando eu comecei copiar eles todos os dias eu aprendi a falar português do mesmo jeito que você falou espanhol você não aprendeu com sua mamãe e com seu papai? ele falou assim só que a pergunta é eu falo igual minha mãe com meu pai? não mas é a mesma linguagem é a mesma linguagem e veio de uma cópia só que você tem as suas particularidades a sua originalidade e detalhe tem forma melhor de se tornar bom se não for copiando eu copiava o dia inteiro se você hoje quer se tornar um grande líder copia o seu líder copia até a piadinha porque você nunca vai ser igual a ele se você acha que você vai ser igual o seu problema não tá nesse negócio seu problema tá em entender que cada ser humano ele é de um jeito porque você foi criado numa família diferente você tem uma uma cultura diferente você tem princípios diferentes quando a gente vai falar de logoterapia a gente começa a entender que por que que um filho que tem né um irmão foi criado pela mesma mãe pelo mesmo pai mesmo colégio e por que que eles vêm com coisas diferentes no decorrer da vida que talvez um pode ter caráter e o outro não mas caráter não foi vindo da criação sendo que foi vindo da mesma logoterapia é fantástico porque trabalha esse ponto ali que é uma linha muito estreita que é o que cara o que que você é lá dentro o que que você é lá dentro lá dentro tem muito livro do Victor Franklin que mostra isso que ele mostra em momentos de guerra o que que acontecia quando tava aquela fila ali que todo mundo sabia que ia morrer e ele perguntava algumas coisas e naquele momento ali cada um falava de uma coisa cada um expressava uma coisa e ele via que cada pessoa tinha uma coisa assim lá dentro que era da pessoa tava no mesmo momento no mesmo movimento na mesma situação mas a essência era diferente é diferente e os frutos seriam diferentes então copia copia as pessoas esteja 100% tranquilo você nunca vai ser igual a ninguém e a maneira mais inteligente de você performar é copiando desde o ponto A até o ponto B fantástico gente aulas com Evandro Martínez aqui no Multimilio News na nossa primeira temporada aqui do podcast vamos lá vamos lá Evandrão o próximo aqui pra gente saber se você tira ou não o seu chapéu isso aqui ficou fácil mamão com açúcar pra você Marcos Clemente ah Marquinhos tem o meu carinho né Marquinhos eu tive em São Paulo tem uns três meses quatro meses a gente saiu pra tomar um café aquele ali virou um irmão tira o chapéu com força uma pessoa maravilhosa um amigo que o mercado me deu e pô bom demais bom demais tudo do Marquinhos é bom demais bom demais ele é ele é tira o chapéu demais fantástico um forte abraço aí pro Marquinhos Clemente toda a galera da Raive deixa eu contar uma coisa aqui conta conta sabe uma coisa que eu aprendi com o Marquinhos que eu copiei isso dele né que a gente tava nesse negócio de copiar e eu fui questionado essa semana sobre isso eu sou um cara extremamente positivo eu tenho minhas frases que todo mundo fala pô Evandro como é que você tá cara tô oscilando entre o bom e o extraordinário Evandro e aí como é que você tá hoje pô ontem eu tava bem hoje eu tô ótimo e aí como é que foi o evento cara foi incrível nossa foi fantástico foi surreal e aí Robozinho você é a expressão máxima da simpátia humana eu aprendi esse positivismo com o Marquinhos e aí semana passada uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande chegou e falou assim pra mim Evandro você não acha que às vezes você é demais isso não às vezes você é tão positivo tudo pra você tá ótimo nenhum dia você acorda puto você não acorda bolado não tem nenhum dia que não tá tudo bom demais pra você não não tem nenhum dia que não tá tudo muito incrível pra você não ou eu aprendi que o poder da palavra é tão importante que mesmo você estando num dia não tão prazeroso você falar que tá bom demais você falar que tá incrível você falar que tá surreal você conhecer uma pessoa e falar cara pô adorei te conhecer toca aqui Robozinho cara você é a expressão máxima da simpátia humana cara eu não consigo mais viver longe de você isso traz uma energia tão boa poderosa pro ambiente e aí essa pessoa falou assim pô mas tem pessoas que chega até incomodar com isso só que aí você não tá falando de mim você tá falando dela dela isso é dela essa pessoa que tá se sentindo incomodada com isso porque a pessoa quando ela tem uma boa energia ela literalmente contamina o ambiente o ambiente muda muda completamente você chega num lugar quando chega um cara animado uma pessoa animada você vê que ele traz vida pro ambiente parece que é uma luz traz vida pro ambiente eu conheço muitos líderes e donos de empresas que são assim o cara chega parece que chegou a energia chegou a energia então um conselho que eu dou mesmo você não estando no seu dia muito bom que isso é possível isso tá não isso não tá no seu controle né declare ou declara que tá bom fala seja energia afirmações positivas tem coisa mais chata do que uma pessoa perguntar pra você assim robozinho como é que você tá isso né passando as dificuldades aí na vida né complicado todo mundo sabe que eu gosto muito da noite eu gosto muito de sair até muitos contatos muitos líderes que eu conheci no marketing de relacionamento foram líderes que a gente conheceu num restaurante conheceu festa conheceu nisso eu comunico muito hoje minha lista de contatos de prospecto é muito aquecida porque vivíssima porque todo dia eu tô me relacionando todo dia eu tô conhecendo pessoas e às vezes eu deparo na noite eu falo assim cara e aí como é que você tá o cara fala mais ou menos o cara nem me conhece o que que leva uma pessoa ficar jogando pro universo que a vida dela não tá boa e a pessoa negativa ela vai acabar repelindo a pessoa ou ninguém aguenta a pessoa negativa de resolver a vida de ninguém não tem concordo 100% então seja positivo busca sempre essa energia e isso veio do Marquinhos legal nunca você vai ver o Marquinhos reclamando de nada bacana cara isso é bacana 100% grande Marcos Clemente agora vamos pro próximo aqui Figueiró tira o chapéu pro Figueiró Evandrão é um cara inesquecível né é um cara inesquecível porque eu tava no Carnaval do Salvador agora e e o Carnaval do Salvador ele ele traz pra gente uma coisa que algumas músicas que relembra é uma cara os espectadores vão entender não relembra aquele aquele momento ali de de pô alô edição coloca a música no fundo mas querendo ou não vamos falar uma coisa aqui ele é uma como é que se chama ele é um ícone é um personagem ele é um cara que aqui posso falar uma coisa é a gente tem que entender o seguinte todo mundo desse planeta terra tem algo pra ensinar com certeza todo mundo desse planeta terra vai ter algo pra ensinar mesmo que seja a não ser como ele beleza pode ser mas sem pensar nesse viés todo mundo tem algo a ensinar você pode pegar não vou entrar na área política mas você pode pegar tanto o A quanto o B vai ter algo a você aprender com eles com os dois certo porque não tem como você ser uma pessoa extremamente poderosa no setor de influenciar pessoas certo e quem escuta quem observa não conseguir aprender nada não tem como você pode você pode julgar essa ação dele julgo isso mas o poder de persuasão como que ele faz carisma gente eu falo o seguinte a gente tem que sempre buscar aprender tudo muita coisa com todo mundo todo mundo agora não quer dizer que o que você aprendeu você vai executar eu aprendi essa estratégia desse cara mas isso aqui não vem de acordo com o meu caráter então não vou fazer certo mas é um cara que salvador eu lembrei muito dele alô Edito vamos lá estamos chegando Eduardo Fraia grande Edu o Edu é um ícone o Edu para mim um dos maiores executivos do marketing de relacionamento brasileiro já tive o prazer de estar com ele algumas vezes lá na sede da fábrica da Rinode forte abraço para toda a galera do Rinode Group para o Edu tira o chapéu para o Edu ou não total Eduzão um cara que quando ele entrou na Rinode ele levou a empresa para outro nível outro nível eu costumo brincar e falar o seguinte existe uma Rinode antes e depois do Eduardo Fraia para mim ele é um dos maiores estrategistas do Brasil e um dos responsáveis pelo grande sucesso que é a empresa do Sol Nascente e também antes depois do Lucas Budstone que quando os dois ali conseguiram criar um degrau e o outro foi para o outro degrau também agora o Edu ele tem um poder de comunicação uma energia poderosíssima e eu vim acompanho ele desde Monaví é um cara muito entusiasmado entusiasmado motivado se você soubesse o que eu sei abraço Edu grande abraço Edu é fantástico ícone Evandrão tirou o chapéu para o Edu próximo aqui aí já estamos falando de casa Thiago Alexander ah cara esse cara é um gênio é um gênio tira o chapéu é tira a loja inteira o cara é um dos caras e o pessoal não sabe né um cara novo sim novo Thiagão tem 30 anos 30 anos é um cara a maturidade dele é um absurdo a maturidade a energia postura postura o foco dedicação o trabalho igual ou aquilo ali trabalha aquilo ali trabalha merece o sucesso merece sucesso merece todo o sucesso que já conquistou merece triplicar tudo que ele já fez quatriplicar quinto nem sei falar isso aqui quinto como é que é quintuplicar eu acho que é quintuplicar quintuplicar tudo que ele já fez porque aquele cara além de vir de uma família fantástica eu amo a família dele pessoal bacana com ética educado todo mundo cristão ali ali todo mundo teme a Deus você vê que a empresa ela é doutrinada dentro dos princípios cristãos é incrível ali ali eu vou te falar tem o meu respeito tiro o chapéu é irmão se tornou um irmão meu mesmo irmão meu que eu quero pra vida inteira Tiagão grande abraço você é incrível incrível valeu Tiagão forte abraço pra Tiago e toda a família aí da iGreen vamos lá Evandrão pra gente acelerar aqui mais um Martinelli Santos cara não tenho muito o que falar na verdade você já chegou a conversar já se conectou não já participei de uma reunião ali que ele tava lá nem conversei muito não tem muito porque todos que você citou agora eu tenho um relacionamento próximo né tirando o Figueiró então também eu nem falei se eu tiro ou não tiro o chapéu mas Martinelli eu não tenho assim e eu não vou falar pelo que eu escuto porque eu não vivenciei nunca me conectei então se eu falar pelo que eu escuto não vai ser legal Monta Roios Monta Roios tira o chapéu ele ele é um cara que toda empresa que ele passou ele teve o resultado é um cara que é bom demais ele é a Anac a esposa dele a esposa dele também tem um poder de persuasão muito grande tira o chapéu legal o próximo aqui na minha opinião é um dos líderes mais completos do nosso mercado obviamente admiro muitos e muitos líderes mas esse aqui ele tem um talento especial Márcio Lucas top né agora tá o rei da moda agora tá o rei da moda inclusive lá no Instagram dele o cara tá dando dica de etiqueta de moda tô aprendendo muito com você viu Márcio beijos pra você meu amigo Márcio ele é diferente ele é diferente ele é um cara que ele fala com empoderamento ele fala com uma precisão ele fala com uma dicção ele expressa muito ele ele resumindo ele ó por exemplo o Marcos ele é um cara o Márcio Lucas ele é um cara que ele você vê nele sucesso né exala sucesso ele exala direcionamento ele exala certeza postura elegância educação né visão firmeza na forma de falar pô é um cara incrível é um cara incrível tiro chapéu demais pra ele tô acompanhando lá o canal dele agora no como se gente eu aprendi com ele eu tô fazendo errado aqui desculpa Márcio você não pode você não pode botar o cotovelo na mesa não pode é no máximo aqui o antebraço na verdade o robozinho influenciou botar o cotovelo aqui na mesa vou colocar uma desculpa porque eu tô ajeitando olha a classe olha a classe chinesa Márcio um beijo do News pra você meu amigo aguardo você aqui pra gente gravar o nosso a nossa entrevista tá fica o convite aí o próximo aqui é um cara polêmico um cara que é macho demais no nosso mercado que tem a magia de vagabundo vagabundo traversão da Lef tira o chapéu tira o chapéu da Lefão da Lef outro irmão já tivemos algumas vezes né lá na casa dele comendo aquele churrasco né jogando aquela sinuca aquele aquele pôquer não o da Lef é uma máquina né todo todo negócio que ele pega pra fazer ele faz com excelência né ele ele chega executa bem relacionado sabe tratar as pessoas é quando não gosta não gosta mesmo polêmico polêmico grande vagabundo Cleverson um beijo do News pra você meu amigo também fica o convite aqui pra participar de um podcast com o Multinível News e gratidão por tudo que você já fez pelo nosso mercado principalmente pelo canal já contribuiu bastante aí com muitas dicas e visões aí de mercado forte abraço pra você só pra botar aqui né eu não chamei ele de vagabundo não é porque é o meme é o meme dele é o meme do Cleverson chamando um cara que numa situação muito desagradável é um vagabundo eu concordo com ele que aquele cara é um vagabundo vamos lá o próximo aqui Bruno Brancaleon não tenho muito contato tiro o chapéu quando eu saí da Monaví ele tava entrando então eu não sei eu não cheguei a conhecer ele muito próximo mas é um cara que tem resultado é um cara que pô todo mundo que tá aí perto dele fala bem dele e quero muito estreitar já tivemos se eu não me engano algumas oportunidades de bater um papo não sei por Instagram alguma coisa assim do tipo mas não tenho muita intimidade mas tiro o chapéu o cara que ou esses líderes que constroem empresa de produto que não é essas picaretagens que a gente vê aí tem que tirar pô as empresas travestidas de multinível mas não são multinível são empresas são ponses né então todo mundo que constrói dentro de uma coisa séria a gente tem que tirar o chapéu não tem jeito perfeito Brunão abraço pra você meu querido o próximo aqui pra gente fechar Felipe Moraes irmão amigo tá lá com a gente na I Green veio pra I Green na pegada bacana demais um cara que tem outros negócios também certo já conheço há anos anos eu lembro quando o Felipe se eu não me engano ele tinha um palho branco um ponto branco né na época que eu era da CIDES ele era da da Rinodê e ele foi num evento nosso da CIDES ele tava começando na CIDES e admiro o irmão ele e a André é um casal maravilhoso e pô tá somando demais força com a gente ali na I Green tira o chapéu com certeza bacana gente estamos chegando ao fim da nossa primeira temporada aqui do podcast do Robozinho do Multinível News continue nos acompanhando arroba Multinível News o Instagram do Evandrão também tá por aqui na tela pra você poder segui-lo e acompanhar todo esse conteúdo desse fenômeno dessa fera e antes de eu fazer os agradecimentos Evandrão eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final pra nossa audiência fique à vontade pessoal olha continue sempre focado buscando resultado performar vai por mim copia as pessoas que você admira copia as pessoas que você vê como como liderança que te inspira porque um grande fator um grande um grande segredo pra gente conseguir prosperar no marketing de relacionamento e também em qualquer área da nossa vida é a gente buscar aquelas pessoas como referência e não se preocupa se você vai parecer igual porque você é único você tem a sua essência você tem o seu caráter você tem o seu estilo de trabalhar você tem o seu vocabulário você tem o seu as suas as suas pausas são diferentes por mais que você copie alguém e quando você copia você aprende com muito mais velocidade tá conte comigo aí pra bater qualquer tipo de papo conselho eu acho que independente da empresa a gente tá aqui pra ajudar as pessoas prosperarem mais eu sempre falo que 95% do seu tempo sempre infelizmente vai ser jogado fora e 5% do seu tempo vai te deixar milionário o grande segredo é faça o 95% que vai ser jogado fora ser um tempo prazeroso e eu tenho prazer de conversar eu tenho prazer de trocar ideia eu tenho prazer de ensinar mesmo que isso não vai gerar fruto pra mim né diretamente mas só de a gente poder compartilhar ferramentas ideias planejamento já tá contando pra mim naquele 5% beleza excelente Evandrão pessoal abrimos com chave de ouro a nossa primeira temporada aqui do podcast do Multinível News eu quero agradecer esse grande fenômeno o cara que me apresentou esse mercado gente não teria como começar melhor a nossa temporada de podcast aqui trazendo essa fera aqui pra compartilhar todo o conhecimento com vocês continue nos acompanhando siga o Multinível News aí no YouTube no Instagram em todos os nossos canais de comunicação tem um detalhe qual que é o detalhe? hoje agora eu tô lembrando você sabe que esse podcast vai revelar muita coisa? o que por exemplo? que você não tem ideia quantas pessoas acham que eu sou Multinível News então tá explicado gente o Evandrão não é o robozinho do Multinível talvez é por causa da dicção somos mineiros a dica é o robozinho também é mineiro assim como o Evandro Martínez fala pessoal hoje no programa do News é isso aí pessoal Evandrão muito obrigado cara por participação foi uma honra estar aqui com você foi muito prazeroso tivemos um bate-papo incrível aqui pessoal segue esse cara troca uma ideia com ele ele tá dentro de uma das operações certamente mais promissoras do Brasil que já é uma grande realidade inserida em um mercado incrível que é o mercado de eficiência energética tem o selo Multinível News de boa empresa certamente é uma empresa que a gente chancela como algo grande pro nosso mercado e esse líder aqui é sem comentários um cara realmente fora da curva Evandrão obrigado obrigado Robozinho valeu meu amigo até a próxima beijo do News